O que você não acha legal? Então é hora de parar Já mais amigada que a preta bequinha troca Ele tá pelo ponto promescendo Pra que ele vou, tá fortemente Ele tá pelo ponto promescendo Pra que ele vou, tá fortemente Olha que cara de pau Agora quer dar moral Esses que é no meu quintal Esses papos de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amigada que a preta bequinha troca Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amigada que a preta bequinha troca Ele tá pelo ponto promescendo Pra que ele vou, tá fortemente Ele tá pelo ponto promescendo Pra que ele vou, tá fortemente Vamos lá, hein? Já mais amigada que a preta bequinha troca Já mais amigada que a preta bequinha troca Ele tá pelo ponto promescendo Ele tá pelo ponto promescendo Pra que ele vou, tá fortemente Ele tá pelo ponto promescendo Pra que ele vou, tá fortemente Fim, tá fortemente Aplausos E aí Aplausos Aplausos Aplausos